Se não viver, e virar já, e conhecer o mundo O que vai acontecer é ficar, o que é que ele tem O que ele tem, esses mistérios próprios E aprender uma armada de um de guarda-líndio O que é o sério mundo E o que vai ficar, e o que vai ficar, e o que vai ficar E o que vai ficar, e o que vai ficar, e o que vai ficar Fico enganado, que eu não sei, com os olhos, um arco-ízo E não esqueça de rádio, só pra ajudar Abre sobre todos os conhecidos, já disseram pra ele Que o homem, esse próprio inimigo, eu vou Eu consigo contar, sou forte, já vou pegar E eu vou, eu consigo contar, sou forte, já vou pegar E eu vou, eu consigo contar, sou forte, já vou pegar E eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Pra lutar, eu vou, eu vou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O barra dos planos foi emves paravilhar Já me conhecei tudo A me ar tennis me vindo Que interpretou no meueker Um arco-íris Gostou, ajudou a descobrir todos esses死os Disseram pra ele que o homem é seu próprio inimigo Eu consigo conquistar com o braço forte Eu jogo com a minha sorte Eu consigo conquistar com o braço forte Eu jogo com a minha sorte Conheçam povos arcaicos, novos, renovados Segundos, povos esquecidos Não levaram numa capitalidade Um lugar perdido Tem que se adaptar, tem que comer Tudo o que oferecem Agradecer o dia, fazendo um trecho Eu consigo viajar Decide quem tem que acalmar Eu consigo conquistar com o caragueta Eu quero te ensinar No viajo de chuva, te declarou Pegaram-te na rua e me ensinou Destinou a oração para sempre Eu consigo conquistar com o braço forte Eu jogo com a minha sorte Eu consigo conquistar com o braço forte Eu jogo com a minha sorte Estou bem consequences Eu consigo conquistar com o braço forte O braço forte Quem poderá me derrubar? Quem poderá me derrubar? Quem poderá me derrubar? Quem me chuca de medo? Eu canto com respeito Quem poderá derrubar? A fé é meu escudo O balanço tem direito Quem poderá derrubar? Ora que se eu contar com a fé Com a fé, com a fé, com a fé Quem vai? Quem poderá derrubar? Se eu contar mané, mané E aí qual é? Quem vai? Quem poderá derrubar? A fé é meu escudo Quem poderá me derrubar? A fé é meu escudo Quem poderá me derrubar? Eu me pego na verdade Quem poderá me derrubar? A fé é meu escudo Quem poderá me derrubar? A taga na partalha, o poder pra mim, o poder pra mim, o poder pra mim. A taga na partalha, o poder pra mim, o poder pra mim, o poder pra mim, o poder pra mim, o poder pra mim.